Sejam bem-vindos ao canal Otto, Moto e Drone novamente Eu sou o Otto, essa é a Kelsey Tudo bem com vocês? Então galera, nós viemos conhecer a Lagoa Encantada Aqui na realidade nós vamos tentar conhecer Porque está muito lotado, certo? Então nós vamos tentar conhecer e trazer um pouco para vocês Então fica com a gente e vai seguindo a gente Compartilhe, dá o joinha e vamos lá, vamos dona Kelsey? Vamos lá gente É isso aí pessoal, como vocês podem ver O estacionamento estava simplesmente lotado de carro Olha como é que estava o estacionamento Todo esse pessoal estava lá dentro Quando chegamos lá, olha o tamanho da fila que nós encontramos Uma fila enorme para poder entrar no Alquimiste Lagoa Encantada É isso aí pessoal Passamos pela primeira recepção Recebemos uma pulseirinha e fomos caminhando por este caminho É isso aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegamos na entrada do Alquimiste E tivemos que enfrentar mais fila Como vocês estão vendo aí E no caminho da entrada Tivemos essas surpresas Os dinossauros Que fazem parte da temática do parque E finalmente chegamos na entrada E entramos no Alquimiste Olha que coisa linda Olha que água Olha lá atrás os outros dinossauros Pessoal Olha que coisa linda É isso aí pessoal Nesse dia não estava cobrando a entrada Mas para ficarmos nessas cadeiras Tivemos que pagar R$ 50,00 por pessoa 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 Legenda por Sônia Ruberti